Opa, aí pessoal, beleza? É... Vamos continuar aqui, tomando cerveja. Wienbeer nº 56, Black. Receita nº 56. Uma nova viagem à Idade Média. Após o sucesso da Wienbeer 55, cerveja especial e de sabor único, viajamos novamente no tempo até a Idade Média. Voltamos para Bremen, na Alemanha, para resgatar e trazer até você mais uma receita especial do mestre Der Alchemist. A Receita nº 56. Nobre desde sua origem, nasceu de um pedido especial do rei, que gostaria de provar com uma nova cerveja, com ingredientes selecionados, cor marcante, espuma densa e maltes torrados. Der Alchemist, nosso mago medieval dos prazeres, começou então a trabalhar em uma nova receita. Porém, ao esquecer o malte... Não, porém, ao aquecer o malte, esqueceu-se de interromper o processo a tempo. Ele sabia que esse descuido poderia lhe custar a vida. Apresentado ao rei, sua criação foi elogiada por toda a corte, surgindo assim a cerveja Black. Wienbeer 56 foi inspirada nessa receita. Uma cerveja escura, produzida com malte especiais torrados e lúpulo fresco. Sabor marcante, levemente adocicado, em equilíbrio com o amargor dos lúpulos e das notas de café. Um tesouro negro agora pronto para sua degustação e apreciação. Wienbeer 56, o verdadeiro convite ao sabor. Harmoniza muito bem com carnes brancas, massas, queijos, saladas e uma boa companhia. Beleza. Aqui está. Bom, nunca fui muito fã de cerveja preta, né pessoal? Mas, posso me surpreender que eu consegui. Tomara que sim, porque... Espuma, cerveja preta, beleza? Será que supera a 55? Vamos ver. Olha, boa! Dá e servei as presas. Olha, dá e servei as presas. Quando eu tomei, essa aqui é a melhor. É um docinho, essa aqui. É um leve, um gostinho de café. Mas é tipo coisa mínima, só um toquezinho mesmo. Mas é bom pessoal, gostei. Recomendo para vocês. Wienbeer 56, Black. Lembrando sempre que, se você for novo no canal, já clica no botão vermelho embaixo e inscrever-se. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. O que mais? É isso, acho que não. Sim. Acho que é isso. Então, tem mais informação agora. Eu sou o Leicen, eu vou ficando por aqui. Valeu, falei e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.